Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Kézia e hoje eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente, gente. Isso mesmo. Esse dia tinha uma amiga minha me perguntando, Kézia, será como que edita foto pelo celular sem ter que baixar algum aplicativo? Aí eu falei, não sei. Mas eu fiquei furtucando esse celular e eu descobri como que você vai editar essas fotos. Sabe aquelas fotos de praia, paisagem, você quer editar sem ter que baixar nenhum aplicativo? Pois é, eu descobri e eu vou ensinar vocês a como fazer isso, tá bom? Então vamos nessa. Mas calma, antes não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, assina o sininho, tá bom? Porque sai vídeo toda terça e sexta às 18h aqui no canal. E me segue no Instagram se você ainda não me segue, tá bom? Então vamos logo. Bom, meus amores, vamos começar? Eu vou pegar agora o celular aqui e eu vou virar pra vocês acompanhar certinho o passo a passo, tá bom? Lembrando que o meu celular é o iPhone 11, mas eu acredito que o Android esteja a mesma função de edição. Eu acredito, deve mudar algumas palavras, mas se vocês fizerem que eu trago a edição no Android, eu trago pra vocês pra editar a foto pelo Android, eu trago, é só vocês comentarem muito aqui embaixo que eu trago pra vocês, tá bom? Mas agora eu vou estar editando pelo iPhone, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar o celular e vocês acompanham tudo, tá bom? Amores, vamos começar, tá? Eu vou entrar aqui nas fotos, vou pegar uma foto aqui do álbum, que ela tá bem... No dia que eu tirei... Aqui, ó. Vou pegar essa daqui. No dia que eu tirei o tempo tava muito nublado, a imagem não ficou muito boa, então vamos começar. Clicar aqui em cima, editar, e aí eu vou passar aqui pro lado. Vou começar com a luminosidade, tá bom? Eu vou deixar bem... 100%, tá? Vou colocar 100%. Altas luzes, deixa eu ver... Não, eu vou deixar normal do jeito que tá, tá bom? Não vou mexer. Sombras. Deixa eu ver... Vou colocar um pouquinho... Vou colocar aqui... Menos 34, tá bom? Menos 34, contraste. Contraste não vou mexer, que eu não quero. Brilho, eu quero muito brilho. Deixa eu ver aqui. Colocar pouco também, gente. Acho que eu vou colocar uns 10, tá bom? Uns 10 brilho, tá bom, tá ótimo. Ponto preto. Deixar um pouquinho marcado, ó. Vocês podem ver que a cor do meu biquíni já mudou. Aqui as pedras onde eu estou pisando, ó. Vou voltar. Já mudou, tá vendo? Eu vou deixar no 30. 30 tá ótimo. Tá vendo? Saturação. Olha isso, gente. Eu tô mais amarelada, né? Eu vou deixar aqui no... Deixa eu ver... 50? Tá ótimo. 50. Deu uma corzinha a mais pra minha pele. Brilho da cor. Vamos lá. Olha isso, que legal, gente. Já começou a mudar, vocês estão vendo? E aqui é menos, aqui é mais. Vou deixar aqui... Deixa eu ver se eu deixo 100%. Vou deixar 100% pra ficar bem bacana, pra destacar a água do mar. E calidez, gente. Esse daqui é mais ou menos a cor que você quer deixar. Você quer deixar mais amarelado, mais azulado. Eu não quero deixar muito azulado pra não ficar muito artificial. Então, vou deixar aqui uns 10, talvez. Deixa eu ver. Menos 10. Menos 10. Fechou. Aí, ó. Seguinte, eu vou clicar aqui na foto. Olha esse antes e depois. Antes e depois. Perfeito, gente. Aí você vem e clica OK. Pronto, tá salvo. Aí você vem e pergunta, Kézia, mas eu não gostei tanto. Eu quero editar de novo. Você vem aqui, editar. Reverter. Você reverte. Reverte ao original. Então, a foto voltou ao original. Você pode editar novamente, tá bom? Vou escolher outra foto aqui pra gente editar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Também era no mesmo dia. Tava bem nublado. Então, vamos editar ela, tá bom? Mesmo jeito, ó. Editar. Vou aqui na luminosidade. Colocar 100%. Que eu quero ela bem iluminada. Altas luzes, não vou mexer. Sombra. Não, sombra eu não vou mexer nessa. Contraste. Gente, o principal é Luminosidade. O contraste. Tá? Que vai dar um Contrastezinho. Eu vou deixar uns 15 aqui, talvez. 14, tá ótimo. Brilho. Ó, o brilho. Vou deixar um pouquinho mais brilhoso. Porque fingi que é o sol, né, gente? Deixar 21, tá ótimo. Ponto preto. Olha como o biquíni já mudou, gente. Vou deixar uns 20 também. 21, tá ótimo. Saturação. Olha. Se deixar 100%, fica muito amarelado, tá vendo, gente? Fica muito... Aí fica muito artificial. Vou deixar no 60. 61. Tá ótimo. Brilho da cor. Olha aqui, gente. Pra cá, a água já fica mais... Verdeada. Tá vendo? Então, eu vou deixar... Vou colocar aqui uns... 50. Vamos mexer nessa cor. Eu não quero verde, tá? Aqui na calidez que a gente vai mexer na cor. Ó. Aqui chegou onde que eu quero. Eu quero... Vou deixar menos 50. Menos 50. Que a água tá perfeita. É isso aí, gente. Ok? Ok. Ai, eu esqueci de clicar, gente. Eu esqueci de clicar. Mas pra vocês verem, ó. Essa é... Ó, original e editada. Gente, muda muito. Legal, né? É isso. Reverter. Reverter original. Aí você edita tudo de novo. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, meus amores. Como vocês viram aí, é muito fácil editar foto pelo celular. Sem ter que abaixar nenhum aplicativo. Gente, eu vivia abaixando aplicativo. E eu ainda pesquisava no Google qual os melhores aplicativos pra você abaixar e editar foto gratuito. Gente, eu vivia fazendo isso. Mas agora eu parei. Aprenda você também. E esqueça de ficar abaixando aplicativo. Gente, vamos aprender a mexer no celular sem ter que abaixar aplicativo. Tem site que cobra muito caro pra você editar foto. Então, aprenda pelo celular. Se você conseguir, depois você me conta se deu certo ou não. E se vocês quiserem que eu trago pra editar no Android, comentem aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like. Assina o sininho. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. E é isso, ó. Um beijo e um cheiro.